Eu acho que nós estamos num momento muito importante porque essa questão está sendo trazida a debate. Nós temos diversas normativas a respeito disso, os tribunais estão se preocupando, o judiciário está se preocupando, o executivo, o legislativo, então o momento é muito importante. Me parece que o principal obstáculo que as mulheres encontram para a evolução e paridade dentro do mercado de trabalho está na questão da divisão do trabalho doméstico, do trabalho de cuidado. Então essa função de responsabilidade por parte dos homens pode sim ajudar a evoluir para uma equidade de gênero. E essa equidade de gênero não interessa apenas às mulheres, mas interessa à sociedade em geral, porque com isso nós teremos aumento na produtividade, aumento no PIB, aumento na melhora da qualidade de vida das pessoas. Então nós temos um longo caminho a trilhar, mas pelo visto estamos começando a fazer isso, o que é muito importante. Está melhorando, mas ainda está muito distante de se alcançar uma equidade, principalmente naqueles cargos que demandam mais mobilidade e mais responsabilidade. A mulher ainda é vista como alguém que precisa se dedicar ao cuidado da família e que por conta disso ela não pode viajar para o trabalho, ela não pode fazer as horas extras que às vezes sejam necessárias e por conta disso elas acabam sendo discriminadas na evolução laboral. Mas, talvez a gente consiga melhorar os povos, nós temos visto aqui no nosso tribunal, por exemplo, vemos dessa vez juízas auxiliares na presidência, na corrigidoria, o que é muito importante para demonstrar que elas têm essa capacidade, têm habilidade para atuar nessas funções também. Música Música Música